Imobiliárias de Goiás tem comemorado o crescimento na procura por aluguéis de imóveis comerciais. Isso tem ocorrido porque os empresários estão mais receosos na hora de adquirir um imóvel. As placas de alugas se estão espalhadas pela cidade. Em vários pontos, é possível ver mais de uma delas. São imóveis comerciais que aguardam o interesse de empresários. Em meio à crise econômica, o mercado imobiliário tem comemorado. Em fevereiro, foi registrado um aumento no fechamento de contratos de aluguéis comerciais de 160% na comparação com o mesmo período no ano passado. A Goiânia é uma cidade que está muito bem localizada. A questão do agronegócio, a questão da localização, uma região central, onde a gente tem possibilidades com aumento de produção, tanto para o Nordeste, tanto para o Sul, para o Sudeste, para o Sudoeste. Esse aumento não se refere apenas à Goiânia. De acordo com a pesquisa nacional, o interesse pela locação de imóveis aumentou cerca de 83% de forma geral. A justificativa pode estar na falta de oferta de produtos atrativos para a compra e também nas novas regras de financiamento. Depois de passar por várias profissões, o empresário César Marini decidiu alugar um imóvel no centro de Goiânia e abrir uma lanchonete. A crise econômica foi uma oportunidade para investir, enquanto os concorrentes cortam custos. Superar a crise é só trabalhando mesmo, correndo atrás, empregando. Estamos gerando emprego no meio da crise, enquanto outros mercados estão tudo tendo recessão. Então a gente está buscando e correndo atrás. Esse que é o objetivo. Mesmo com o mercado de aluguéis comerciais em alta, nas ruas tem sido muito comum encontrar lojas fechando e aumentando ainda mais o número de placas de aluguel. Eu nunca vi do jeito que está, tantos comércios fechados, tanta fabriquinha fechando. Não só aqui, no interior, como eu trabalho no interior. O interior também tem várias lojas fechando, tem muitos empresários fechando suas lojas.